Olá, minhas alunas! Eu tive pedidos de máscara, todo mundo procurando a máscara como uma proteção. Eu peguei, há pedidos aí das minhas alunas, eu peguei alguns moldes de máscaras da internet, a bico de pato e também a de pregas, né? Mas eu vou ensinar aqui a bico de pato que eu acho mais fácil. Então, eu peguei vários modelos, mas eu andei fazendo pra minha família, essa eu fui adaptando e cheguei nessa que é um modelo bem bacana, tinha umas mais longas aqui, eu diminui um pouco, diminui um pouco o bico aqui, então, tem um pouquinho de cada colega aí que também está fazendo máscara. Eu coloquei esse tamanho, que seria um M de adulto e um elástico de mais ou menos 18 centímetros. O que que eu estou fazendo? Eu estou deixando, depois eu vou mostrar certinho, eu estou deixando elástico de sobra, porque a pessoa pode abrir um pouquinho aqui, o cliente, né? A pessoa que for usar pode abrir aqui e colocar o elástico um pouquinho mais, encurtar ou soltar o elástico. Agora, eu vou costurar esta parte aqui, olha, e já volto mostrando. Olha, agora eu vou cortar aqui, deixa eu prender com o alfinete. aqui, ó, só pra dar uma parte. Agora, quando você for cortar na parte arredondada que você costurou, deixa meio centímetro de sobra de tecido, tá bom? Aí, ela seria isso aqui, ó, você coloca direito com o direito. Minha mão tá toda preta que eu tava mexendo com o car... caneta e mancheito da mão. Ó, direito com direito, segura bem aqui na parte da costura, que juntou a costura. Aí, você coloca um alfinete aqui, olha, e costura essa parte aqui junto dos dois lados. Você vai costurar aqui, né, ó, aqui e depois aqui, deixando essa parte estreita aberta, tá? Pra gente virar aqui, só que como eu sou da pintura, então eu quero pintar essa máscara. Então, uma eu vou deixar ali, a outra eu vou abrir aqui, ó, deixar ela aberta. Porque eu quero pintar ela, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, da pintura, quem gosta de pintar, que eu vou fazer uma pinturinha aqui na máscara, tá? Vou fazer uma pinturinha bem, bem fácil aqui, tá bom? Então, vamos lá pintar comigo? Bom, então, olha, eu vou pegar a máscara. Essa daqui, eu vou fazer com essa estampa de estêncil. Então, se você tem estêncil aí, é mais prático, mais rápido, né? Porque, às vezes, você vai ter algumas encomendas que tem que terminar rápido. Eu vou fazer uma pintada à mão livre e uma com estêncil. Então, esse estêncil aqui é o STR-005 da Litoarte. E você, eu vou pôr aqui, olha, mais ou menos desse jeito, como se ela estivesse saindo daqui do centro, ó, e indo pra lá. Então, deixa eu só posicionar pra ficar assim, ó. Eu quero desse jeito aqui. Então, eu vou pegar com o pincel, pituar. Primeiro, eu vou colocar um pouquinho do verde oliva. Mas eu vou misturar com branco, porque eu quero uma pintura bem suave, tá? Então, olha, eu venho aqui, marcando onde é a folha e o caule aqui, ó. E vou fazendo minha pintura aqui, ó. A hortência, ela tem alguns lugares meio esverdeado. Então, eu vou fazer as flores também com um pouquinho de verde, ó. Tá dando pra ver. Vou pôr um sombreadinho assim. Esse extenso é maravilhoso. Dá pra fazer bastante coisa bonita. Esse daqui é o verde oliva, da cor fix. Ó, então, eu vou pôr essa tonalidade. E vou vir com um pouquinho do vermelho queimado. E aí, ele vai dar esse tonzinho aqui, ó. Ó, não vou fazer muita... É, muito rosa, porque é o que eu falei, eu quero mais suave. Agora, eu vou tirar... Olha que lindo. Tá? É um extenso maravilhoso. Aí, eu vou virar a minha máscara e vou fazer do lado de cá. Só que eu vou mudar o arranjo, ó. Vou pôr assim, pra não ficar idêntico os dois lados, tá? Não precisa ficar idêntico. Então, vou pegar aqui e vou vir aqui desse lado. Eu não vou colocar... Seguir a mesma sequência. Ó, o pincel já tá sujo de rosa. Vou vir e colocar o rosa aqui, ó. Vou limpar bem meu pincel. Tem que ter um paninho do lado, próximo. Aí, pego um pouquinho do verde oliva e o branco. E venho fazendo a outra tonalidade. É uma coisa sem muito compromisso, tá, gente? É uma máscara. A gente só quer dar um detalhe nela. Não precisa... É... Ficar... É... Ah, não vai ficar igual uma flor. Não vai isso, não vai aquilo. Não. É só pra sua máscara... Máscara ser diferente. Não ser a mesma, tá? E você personalizar do jeito que você quer. Olha que bonitinha. Agora vamos ver ela aberta aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou pegar o amarelo ouro. Bem pouquinho. E vou fazer aqui, ó. Bem no centro, um pouquinho, uma gotinha de amarelo. Bem discretinho. Se eu ficar maior, outro menor, não tem problema. É bem rapidinho. Eu tô fazendo aqui devagarzinho, pra você ver bem. Mas é bem... É bem rápida, né? Pintura com extenso é bem rápida. Abre ela aqui, ó. Faz do outro lado. Isso daqui vai secar bem... Bem rápido. Bem, bem pouquinho mesmo. Algumas não precisa nem pôr, tá? Então, tá aqui. Vou esperar secar e já vou costurar pra vocês verem. Tá bom? Ó. Bem bonita. Eu não me contive e resolvi fazer outra. Costurei já, olha. Só que essa vai ter um lado estampado e um lado branco, porque a pessoa pode lavar e usar do outro lado, né? Então, essa daqui, ó. O lado branco, eu vou pintar um raminho só de um lado, não dos dois. Só aqui de um lado. Eu vou fazer uma rosinha me inspirando nessa do tecido aqui. Não vai ficar bem igual, mas eu vou fazer parecido. Bem, bem, bem pouco parecido. Então, olha. Eu não vou nem riscar essa rosa. Eu vou colocar aqui o vermelho queimado. Vou sujar aqui um pouquinho. Posso até desmanchar aqui com o titular. Vou pegar o branco e vou vir fazendo deixa eu pôr a câmera mais pertinho. Com o pincel 421, olha, você vai fazendo as pétalas aqui da rosa. De um lado do cantinho do pincel, ó, eu pego o vermelho queimado e um cantinho branco. O cantinho branco eu deixo pra fora pra fazer a pétala. A claridade da pétala. Essa daqui já fica mais demoradinha. Tem bastante modelo de máscara com bichinho, tudo. Só que daí, às vezes, você vai ter que pôr é um valor mais alto porque é mais demoradinha e você tem que pôr o teu trabalho. desmancha. Se você não souber, assim, você pode riscar aqui com o carbono. e aí e aí e aí É bem simplesinho mesmo. Você pode fazer uma rosinha, né? Agora eu vou pegar o verde oliva e vou fazer assim, ó, umas folhinhas. E aí, eu tento fazer o que eu tô vendo lá. No meu tecidinho, aperta e puxa a pontinha, ó. Já coloco as duas cores de tinta, né? A verde e o branco. E tá sujinho de rosa, então vai dar essa outra tonalidade aí também. Aqui ficou precisando de um fundinho aqui. Então, eu vou fazer. É bom, às vezes, a gente voltar. Aí, eu vou pegar o amarelo ouro. Vou colocar aqui, ó. E vou pôr um pontinho de branco. Aí, eu vou vir com o pincel zerinho chato, ó. E vou fazer um arabesco bem clarinho. Pra não ficar muito forte aí, né? Então, eu vou misturar o verde oliva, o vermelho queimado e o branco pra fazer isso aqui, ó. Também não tão claro, né? E aí, eu vou misturar o verde oliva. Pôr um pouquinho de verde oliva aqui pra escurecer. Olha aí, bem delicadinho. Isso daqui foi só uma amostrinha do que você pode fazer com a tua máscara, tá? Então, eu vou costurar agora. Então, agora, olha, eu vou unir o direito dessa máscara que eu pintei com o direito da outra parte aqui, ó. Vou juntar aqui bem certinho. Vou colocar uma agulhinha aqui. Aí, eu vou puxar, ó. E vou alfinetar toda a máscara aqui, ó. Do mesmo jeito, eu vou fazer do outro lado, tá? Então, vamos lá costurar. Pézinho de máquina. Pézinho de máquina. Pézinho de máquina. Agora, nós vamos desvirar. Aí, você vai desvirar a máscara. Ela é bem fácil e rápida, essa máscara. O mais trabalhoso nela... Se você não for pintar, é bem rápido mesmo. O mais trabalhoso nela é medir o elástico, né? Ter que ver quem vai usar aí, que tamanho de elástico coloca. Por isso que eu resolvi deixar um pedaço de elástico pra dentro, né? Pra poder a pessoa soltar, porque o cliente, às vezes, chega, compra, leva e não vai poder ficar provando máscara, né? Então, ele leva, se ele precisar aumentar um pouco o elástico, porque a medida dela é grande, então, não vai ter problema adulto, vai servir. E aí, o que vai mudar é o tamanho do elástico. Olha que linda. Aí, acerta bem aqui, né, ó. Eu vou lá passar ela e já eu volto, tá? Vou passar pra depois costurar. Bom, eu já passei a máscara. Olha aqui, tá vendo? Eu passei já dobradinho, ó. Você vai dobrar mais ou menos um centímetro. E vai fazer assim, ó. E já vai passar, tá? Dos dois lados. Bom. Então, olha, deixa eu falar o que aconteceu aqui na minha cidade. Acabaram os elásticos brancos. Daí, eu não queria mais fazer, porque o elástico era preto. Eu pensei assim, o pessoal vai achar feio, né? O que que aconteceu? O pessoal gostou mais ainda do elástico preto, porque daí esconde atrás da orelha, no cabelo, e ficou mais discreto o elástico preto. Daí, o pessoal começou a pedir elástico preto. Eu falei, pronto, morreu o assunto, que bom. E aí, estou fazendo no preto, porque foi uma... Não teve como fazer branco, porque tinha acabado, e acabou que o pessoal gostou. Por isso que, às vezes, nós temos que fazer com aquele material que a gente tem. Porque, às vezes, você deixa de fazer por um motivo que não vai ser ruim pro outro. Então, olha, eu cortei 17 centímetros. Eu falei, mais ou menos 18, eu cortei 17. O que que você vai fazer agora? Olha, vai pegar um centímetro e vai colocar aqui pra costurar. Alfineta, né? Que é bom alfinetar. E se você tiver com a pessoa aí, que vai... Você já mede também, né? Ó, um centímetro. Alfineta aqui também. Prendi, agora eu vou passar uma costura, tudo em volta, dando um acabamento aqui na minha máquina. No lugar do elástico, vai bem devagarzinho, porque é mais difícil de costurar, tá bom? Esse elástico também pode ser colocado um viés grande pra pessoa amarrar atrás da cabeça, tá? Se a pessoa não quer mais elástico, porque usar o dia todo, às vezes, começa a machucar. Então, pode colocar uma tirinha de viés, né, dobrado, costura ele e coloca bem longo. E aí, tira as linhas, né? E se tá tudo certinho. Aí, passa de novo. Entrega pro cliente, o cliente tem que chegar em casa, lavar com sabão. Mesmo que ele comprou novinha, ele tem que lavar antes de sair de volta com ela, né, pra rua. Olha que gracinha que ficou. Eu vou fazer a outra e já venho mostrando também, tá? Bom, olha aí, fiz várias máscaras. Olha que eu pintei aqui como que ficou. Então, pode usar ela desse lado. Aqui, eu fiz outro detalhe, porque achei que ficou faltando. A hora que eu terminei, ficou faltando. Então, eu coloquei outra aqui. E pode usar dos dois lados também. Oi, pessoal. Olha como que ficou a máscara pronta. Essa daqui eu fiz ela maiorzinha, né, pra rosto maior. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a máscara não pode ficar caindo, ó. Se ela ficar solta assim, ó, pra mim, essa daqui tá grande, ó. Ela não pode cair. Por quê? Porque você não pode ficar levando a mão na máscara. Ela tem que ficar firme. Pra quem usa óculos, coloca aqui, ó. A partir do momento que você pôs a máscara aqui, ó. Colocou bem certinho. Não vai mais. Só na hora de tirar, ó. Puxa pelo elástico. Vai e lava com água e sabão. Bastante água e sabão. Esfrega mesmo. Esfrega, esfrega, esfrega. Enxágua e passa com ferro quente. Tá bom? Espero que tenha gostado aí do modelo, da aula. E agora você pode fazer uma pintura mais personalizada. Uma máscara mais personalizada e diferente. Faça pra família toda. Muito obrigada. E Deus abençoe a todos. E muita luz na vida de vocês. Tchauzinho.